A líder da oposição em Mianmar, Aung San Suu Kyi, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, foi condenada a mais 18 meses de prisão domiciliar. Suu Kyi foi considerada culpada de ter violado a prisão domiciliar porque permitiu que um americano entrasse na casa dela em maio último. Inicialmente, Aung San Suu Kyi, de 64 anos, tinha recebido uma pena de três anos de trabalhos forçados. Mas o chefe da junta militar que governa o país atenuou a pena. O julgamento durou três meses. A Prêmio Nobel da Paz, de 1991, passou 14 dos últimos 20 anos detida. A nova condenação vai impedi-la de participar das eleições nacionais convocadas pela junta militar para o próximo ano. Aung San Suu Kyi foi considerada culpada de transgredir as regras da prisão domiciliar porque recebeu o americano John Yatwell, que tinha conseguido chegar a nado à casa dela. O americano também foi condenado e vai passar sete anos preso, sendo quatro em campos de trabalhos forçados.